Música 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 Vai Gemma Provaci! Bravo Mauro! Vai! Mauro Raffa Raffa Salvatore L'E-MAI Ah, faze no! Que faze! Che, dai, dai! Que te passa por la cabeça? Dei uma batonha! Que é o que é que é? No! Vai, la Copa Pirelli! Incupra a brisa e tudo é Natal, dai! Não é bom de partire! Sai, como da pista! Dai, Pirelli, so! Vai, Pagino! Bravo, Pagino! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! La ballerina é em pedala! La ballerina é em pedala! La ballerina é em pedala! Grande! Vai, vai, vai! Bravo! Bravo! Un aplauso! Su le pari! Su le pari! Bravo, Pisterelli! Bravo, Pizerelli! Raffalappo! 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 é? orou vai 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 rapa rapa como um pigado juntostei que, Denis? vai do rinho pedaio, você prepara ? que esse é? Sete um bigado? Um batapesto, um bigado? Devo querer uma pesca, um bichão! Vai, ballerina, su! Ah, pecado! Bravo! Senti a pedra! Bravo! Senta a pedra! Bravo! Bravo! Vai, ballerina! Botla, Botla! Botla! Pecado que te! Nete, signor, a pedana! E signor a pedana! Un signor a pedana! Vai, ragazzo, vai! Botla, ragazzo, porra! Ah, pecado! Tio, retta, tio, mestre! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oh! Peccato! Pizzino, erasutibile! Peccato! Peccato! Stiamo finendo il nono giro! Adio! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! No! Peccato! Anche te! Quasi! Andai, andai! Andai! Vai, Danis! Su le mani! Ed eccimo a tiro! Un applauso a Flavente! Un applauso alla pedra! Su! Ed eccimo a tiro! No! Peccato! Vai! Vai! Ah, peccato! E' dall'altra parte la bandiera! Ahia, 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 ahia! Vai, vai, vai! Ahia, ahia! Ahia, ahia! Vai! Vai, d'acqua! Che ora! Ahia, ahia! Sono quelle che sono bellissime da cadere! Ahia, peccato! Vai, vai, vai! No, 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 no! Vai, te bocca! Mi aspetta il prossimo giro, dai! Si prepari il pedale a Vincara! Tchau! Quantíssimo! Muito bom! Vai, Tegas! Vai, Brani! Sacra em pedaço! Breve, meu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vai, Misaka! A Shambrón! Grazie! Grazie! Ringrazio... corpride! A SEMANA! E EDitus de Parabén Cindy